Dizem que o tempo cura tudo e eu quero ver Tudo que é ruim e que não presta desaparecer Por que que as pessoas envelhecem e esquecem de viver? A vida é tão linda e eu não entendo e nem dá pra entender Não sempre é tão fácil ver o lado bom Se algo me acontece, a inspiração me aparece Pra fazer um som E tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Dizem que o tempo cura tudo e eu quero ver Tudo que é ruim e que não presta desaparecer Por que que as pessoas envelhecem e esquecem de viver? A vida é tão linda e eu não entendo e nem dá pra entender E sempre é tão fácil ver o lado bom Se algo me acontece, a inspiração me aparece Pra fazer um som E tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Se algo me acontece, a inspiração me aparece Pra fazer um som Pra fazer um som E tudo vai passar Tudo vai passar Roda na vibra Roda na vibra Na-da-da-da Na-da-da-da-da Na-da-da-da